Salve, salve galera linda do meu pomari hortem vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje, atendendo pedidos do pessoal A gente veio aqui fazer um tutorial de pimentas Um novo tutorial de pimentas pra vocês Hoje a gente vai tentar falar tudo sobre o cultivo Gente, o vídeo pode ficar um pouco longo Mas a gente vai tentar detalhar o cultivo aí Bem, bem, bem Pra que todo mundo possa cultivar uma pimenta em casa Tranquilamente, tá? Esse vídeo vai ser interessante Se você quer se aprofundar no tema Se você quer ter uma pimenta assadinha em casa Vem comigo que eu vou te mostrar Vamos dar uma olhada então? Quem puder, deixa aquele like Deixa aquele like, ajuda a nós Se puder, se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Vem fazer parte do nosso canal Que tá crescendo todo dia, bastantão, tá bom? Vamos lá? Bom, gente Então, a gente tava mexendo aqui, como eu disse Nos tomates, nas pimentas, né? Tavamos dando umas transplantadas Algumas mudas novas que a gente fez E percebi que eu tinha praticamente o material inteiro Pra fazer um tutorial pra vocês Então eu resolvi começar isso aí O pessoal me pediu no canal E a gente vai fazer Bem detalhadinho, tá? Germinação de semente de pimenta, gente A semente de pimenta, ela nasce Muito facilmente Quando você tem uma fruta fresca, tá? Que eu tenho algumas pimentas que apodreceram Que caíram no chão Essa aqui nem tá podre ainda, direito Mas as sementes, elas nascem Quando elas estão frescas, tá? Então, você não precisa comprar Semente de pimenta Se você tiver um Uma pessoa que te deu Ou comprou no supermercado Uma pimenta que você gostou Você pode tirar as sementes aí Tranquilamente E plantar, tá? Ah, Júnior, precisa secar? Não Não tem necessidade de secar Que ela brota De qualquer forma, tá, gente? É bem tranquilo mesmo É como se fosse o tomate Qual que é a condição Pra germinação Da semente de pimenta, gente? A condição Pra germinação de semente de pimenta É Que ela Tem a temperatura precisa Que é cerca de 25 graus Celsius De 20 a 25 De 20 a 30, digamos assim Ela germina, tá, gente? Aí, você vai ter A temperatura precisa Aí pra você É Germinar A sua semente Como que você faz? Vocês percebam que enquanto eu tô falando Eu tô espalhando Sementes nessa sementeira Sementeira Básica Você põe o seu melhor substrato, tá? Quando a gente vai falar em sementeira A gente sempre vai usar O melhor substrato que tiver Não vai usar aquela terra véia Aquela terra Sem adubo Não Pega um substrato Já totalmente É Curtido Bonitinho Uma terra Ou uma terra Bem adubada Solta Pra você fazer Essa germinação Sempre fura a sua sementeira E você pode usar Uma sementeira coletiva Assim igual eu fiz Só que aí você espalha Bem as sementes, tá? E depois põe Um centímetro De substrato, tá, gente? Põe um centímetro De substrato Em cima das suas sementes Igual eu tô fazendo aqui Eu espalhei as sementes E agora tô pondo mais Um centímetro de substrato aí Pra gente aguardar a germinação O ideal é que todas as sementes Estejam bem cobertas, tá? Pra não ficar Depois na próxima rega A semente exposta Isso não é bom A semente tem que ficar Na terra, tá? Se você quiser uma Sementeira unitária É mais fácil por um lado E mais tranquilo por outro O que você faz? Pega um copinho Fura Bonitinho Fura o fundo Ou um copo Ou caixa de isopor Caixa de leite A gente já deu muitas dicas Sobre sementeira, né? Caixa de leite De suco, ó Embalagem de bolo Dá pra fazer sementeira Vazinhos Propriamente ditos Dá pra fazer também Você pega um vaso Então você tem muitas opções Então não vamos ficar Entrando muito nesse assunto não Porque senão É um detalhe desnecessário, tá? E aí A gente vai O que que a gente vai fazer? A gente vai regar isso aqui Essa sementeira Tá? Não deixem de regar A sua sementeira Muito bem regadinha Tá? Regou Olha o que eu falei, ó Sobre sementes expostas Você viu que eu reguei Já apareciam algumas sementes aqui Então a gente vai cobrir de novo Tá? Não deixe a semente exposta, tá gente? Não deixa que senão Não vai rolar Sua germinação legal E aí Você vai aguardar alguns dias Se você tiver a temperatura precisa Que eu falei Essa semente vai germinar em uma semana Mais ou menos Uma semana No máximo 15 dias, tá? Você vai ter já Sementinhas assim De sementes De sementes Sementinhas de sementes Olha que legal, gente Não, sementinha de pimenta Germinada Tá vendo? Ó, elas germinam Elas germinam A semente sobe E depois Cai essa capinha dela E ela fica Assim, tá? Então essas daqui Já foram germinadas Faz 15 dias E estão assim Foram colocadas Para germinar 15 dias, tá? E aí, beleza Nesse momento, gente Você não pode Mexer com essas sementes Então se você escolheu Uma Uma Sementeira Comunitária Digamos assim Igual a gente está fazendo aqui Deixa elas crescerem E chegarem Nesse ponto aqui Tá? Nesse ponto aqui Para você poder Fazer algum transplante Ou para um vaso menor Ou já para o vaso definitivo Não vai mexer com elas aqui Porque você não vai conseguir Absolutamente nada Tá? Elas não tem torrão ainda Não tem força Não tem nada, tá? Então Você vai deixar mais um pouco Até chegar aqui Sempre Lembrando que A partir desse momento aqui Por isso que eu quis pegar Esse momento Para mostrar para vocês Essas sementes Se você germinou Num local Que não seja Já um local definitivo Um local Com sol Um local certo Você vai ter que começar A expor Essas Recém-germinadas sementes Ao sol Cerca de 4 horas Por dia de sol É o ideal Então O ideal é você já germinar Num local Que você vai deixar O melhor horário Desse sol É o sol Da manhã Ou o da tarde Mas o melhor É o da manhã mesmo Então Não é legal Para Você vai perceber Que a pimenta Ela é muito específica Ela gosta De luminosidade Gosta Mas quando o assunto É sol E muita quentura Ela prefere Que ela pegue Assim Um pouco de sol Umas 4 horinhas De manhã Só E depois Fique tranquila Numa sombra Recebendo luminosidade Ela não gosta De esturricar No sol A pimenta Não gosta disso Não gosta de Esturricar Diretamente no sol Então Escolham aí Um local Que tenha Uma sombra Durante Uma parte do dia E um sol Durante a outra De preferência O sol de manhã Mas se não tiver jeito Pode ser o contrário Tá bom E aí Gente Depois de cerca de Um mês e meio Mais ou menos Um mês e meio Você vai ter Uma mudinha Mais ou menos assim Já com o sistema Radicular pronto Já Lindona Para você Transplantar Tá Normalmente É assim que acontece Você tem Uma semente Se você deu O melhor Do seu substrato E se você Cuidou dessa Dessa planetinha Você regou Bonitinho Todos os dias Para não deixar Faltar água Principalmente na sementeira Que é muito Sensível Você vai ter Uma coisa Mais ou menos assim Ah Júnior É Eu tava assim Bonitinha E começou a dar praga A gente já vai Falar sobre isso Tá Se você tá Preocupado com as pragas A gente já vai conversar É que o vídeo é longo Já me desculpei No começo E vou me desculpar De novo O vídeo é longo É meio maçante Mas a gente vai falando Sobre tudo Normalmente os vídeos Estão sendo mais objetivos Tá gente Mas hoje vai ser Um pouquinho mais longo Então Belezinha Depois de Dois meses E meio Você tem mais ou menos Uma coisa assim Gente Ó A sua planta já tá Propriamente dita Pronta E aí Ela necessita Nesse momento De uma adubação Qual que é a adubação Que a gente vai dar pra ela A gente vai dar Um novo substrato Um substrato Novinho Em folha Tá Porque ela tá aqui Ela já exauriu Tudo que ela tinha Pra fazer Nesse torrão dela Essa planta Ela tava Essas duas plantas Elas estavam Elas foram separadas Por uns Uns 15 dias Não sei se vocês percebem Que uma é muito maior Que a outra Tá E essas aqui Já deu o que tinha que dar Aqui Então como que a gente Aduba Nesse momento A gente faz o transplante Pro local definitivo Até então Você podia manter E segurar sim Ah Junior Mas você já mostrou É Em pet Né Em garrafa pet É Já Mas isso Não tem necessidade Né gente A gente melhor Fazendo um vaso Grande e bonito Então a gente Agora vai falar Sobre o vaso Tá gente O vaso Pro plantio De pimenta Pode ser Um vaso De 15 a 20 litros Tá Um vaso igual a esse Aqui seria o ideal Como que a gente Monta o vaso Gente Como que a gente Monta o vaso A gente monta o vaso Basicamente aqui Ó A gente pode colocar Uma camada de Drenagem embaixo Então eu estou usando Isopor picado Você poderia usar Argila expandida Pedrisco Qualquer coisa que você Tinha Uma camada pequena Embaixo Tá Aí depois aqui Você vai usar Uma manta de drenagem Ou uma espuma Ou Areia Pode usar Uma segunda camada Nesse sentido Aqui Tá Isso aqui eu já fiz Nesse vaso Então eu só quis Deixar isso aqui pronto Pra mostrar pra vocês Aqui Aí que vem o negócio Aí você vai usar A sua Terra Né gente A terra Se você quiser usar Apenas substrato Pra Pra Pimenta Ela vai adorar Tá Substrato bem rico Em matéria orgânica Então aquele substrato Que você fez lá Nas suas composteiras E tal Com bastante carinho Aquele substrato bom Que você está Curtindo Ela ama isso Um substrato bem rico Em matéria orgânica É isso que ela gosta Tá Das composteiras Aqui Ah Posso usar Humus de minhoca Pode usar Humus de minhoca Pode usar Uns 20% 30% De humus de minhoca Na composição Tá É bom também Ah Posso usar Terra preta Do jardim Posso usar Terra do jardim Pode Pode usar Mas o ideal É que você misture Com outras coisas Para chegar Numa terra Que a sua Pimenta gosta Então No mínimo 50% De substrato Ou Humus de minhoca Junto com a sua Terra vegetal Do jardim E não use Com torrão Não deixe A terra com torrão Tá gente A terra sempre Solta Tá Então você vai usar Aí Pelo menos Pelo menos Você vai usar Aí 50% De substrato Ou humus de minhoca E aí gente Ó Você vai pegar Sua mudinha aqui Tenta não despedaçar O torrão Tá Vai pegar Sua mudinha Que já está pronta E vai plantar Nessa terra Gentilmente Júnior Preciso colocar Areia Se você colocar 10% De areia Na composição Do seu vaso Ou vermicolita Aquela mistura Aquela Aquele material Bem solto Para fazer Para airar E manter Úmido Vai ajudar Bastante Tá Então Você pode Colocar 10% De areia Para manter Essa terra Mais solta Para as raízes Da sua pimenta Poderem Passar fácil Esse solo Tá E conseguir absorver Nutriente Tanto em cima Quanto embaixo Beleza Gente Se vocês quiserem Usar Usar Já um Adubo Adubo Eu aconselho Você colocar Cerca de 2 a 3% Da composição Umas 200 gramas De farinha De osso Nessa mistura Tá Isso vai ajudar Muito Então você vai Colocar no mínimo 50% De substrato E colocar Um pouco De farinha De osso Também Nessa mistura Tá Isso vai ajudar Bastante Aquele substrato Rico em matéria orgânica Mais a farinha De osso Vai prover Tudo que você Precisa Aí Tá E aí Sua plantinha Vai começar A se desenvolver Júnior Quando eu preciso Adubar Novamente Você Depois que você Colocou aqui Gente Você vai precisar Fazer um adubo De cobertura Depois de 2 meses Tá Provavelmente Quando você já Tiver Começando A ter flores Aqui Aí você vai Fazer o adubo De cobertura Como que é O adubo De cobertura Júnior Bom Vamos lá Agora a gente vai Pra sessão Dos adubos Bom Gente Adubo de cobertura Vamos lá Vamos tirar Aqui Esses Negócios Que a gente Tá fazendo sujeira O adubo De cobertura Que eu uso Pra pimenta Eu uso Esterco Esterco bovino Tá Um pouquinho Então num vaso Grande Que nem A gente vai Fazer pra essa Aqui Tá Agora Então num vaso Grande Que nem Esse aqui A gente vai Usar 100 gramas De adubo De esterco bovino A gente vai Usar umas 50 gramas De cinzas De queima Tá E vamos Usar 100 gramas De farinha De osso Farinha de osso Pode ser substituído Por sementes De abóbora Trituradas O estrume De vaca Pode ser Substituído Por estrume De aves Só que você vai Colocar 50 gramas Apenas Então metade Da coisa Porque o estrume De aves É mais Forte Tá E As cinzas Você pode Substituir Por Se você tiver Banana Aí Você pode Fazer uma Farinha de Banana Gente Assar Essas bananas No forno Essas cascas De banana Não as bananas Propriamente Diz Desculpa As cascas Assar E depois Deixa secar Na realidade Quando você assar Vai secar tudo E aí você pode Bater no liquidificador E fazer uma farinha Você pode usar Substituir Tudo que dá Para substituir E aí dá Para fazer Mais ou menos O que a gente Quer Bom Você pega Essa mistura Tá Que você já fez Aqui Eu já deixei Pronto Tudo eu já deixei Pronto Para ficar fácil E aí você vai Pôr a mistura No seu vaso Tá Põe a mistura No seu vaso Se você achar Que você precisa Você pode Fazer Uma Colocar mais um pouco De substrato Para misturar Com esse adubo Esse adubo Orgânico Ele não vai Queimar sua planta Tá Pode ficar tranquilo Não vai Tranquilo Não pode Não vai queimar sua planta Vai só ajudar A sua planta A continuar Crescendo forte E aí você rega Logo em seguida Com o nosso Super regador novo Para que me dê Uma misturada Tá E aí gente Ó Vocês vão ter um resultado Mais ou menos assim Olha só Essa pimenta Nós estamos no inverno Agora Querendo terminar o inverno Começar a primavera Mas a pimenta Tá bem Essa pimenta É do ano passado Olha quantas flores Olha quantos frutos Novos Ela não para Ela não para de produzir Claro que O que que Influi isso Gente Ali tem frutos mais Já vermelhos Prontos para serem consumidos Aqui tem frutos novos Mas aqui tem mais frutos Tem muitas flores Olha Aquela fica Os frutos por baixo É por isso que a gente não vê Quando a gente olha por cima Tem só uma verde Mas embaixo tá cheio de fruto E muitas flores Então Isso é resultado aí Do adubação E do cuidado Ah Então Beleza Tudo festa Júnior No plantio de pimenta Não Pimenta é horrível Gente De cultivar Vocês sabem muito bem Muitas pessoas Reclamam comigo E falam Ah Júnior Minha pimenta De um dia pro outro Começou a ficar horrível As folhas enrugadas Tal Caírem Gente A pior coisa da pimenta A praga mais chata Então agora a gente vai falar de pragas Tá Eu vou colocar depois Um link na descrição De tudo que a gente falou aqui Com minuto por minuto Aí fica mais fácil Pra vocês acharem Pragas de pimenta Gente A maior praga de pimenta Que dá realmente trabalho É o ácaro Tá Ele deforma a sua folha Faz ela ficar É Horrível Passa de uma planta pra outra Tipo Se você tiver uma planta infectada A melhor coisa é você Tirar ela de perto Tá Ó As folhas ficam todas deformadas Então se você tiver isso aqui Joga fora Tira essas folhas E joga tudo fora Tá gente Faça a poda mesmo Da sua pimenta E espera ela brotar Porque senão Você vai Vai passar isso pra todas as suas pimenta Então Toma muito cuidado Quando a sua Se a sua folha Começar a deformar Ficar feia Não ficar bonita Assim ó Olha a diferença Olha a diferença Deixa eu tirar isso aqui Tá vendo ó De uma folha Afetada Ela tá Ela vai ficando Ela vai ficando Enrugada Feia Como que resolve isso aqui Você vai fazer uma solução De enxofre De enxofre e água Tá Enxofre e água É bem simples mesmo Você vai pegar Cerca de 50 gramas De enxofre Misturar Num litro de água Misturar bem mesmo Fazer com que Esse enxofre Meio que dissolva Ele é meio dificinho De dissolver Mas você consegue E aí você vai Pulverizar Nas suas Nas suas plantas Afetadas Tá Folhas É Caule Tudo Vai pulverizar Vai fazer isso Uma vez por semana Até você matar Essa praga aqui Isso aqui é muito chato Mesmo E é muito ruim O clima Ajuda muito A propagar Isso aqui Se você tiver Um clima quente É bem mais difícil De dar O O ácaro Do que um clima Frio Por isso que o ideal Pra pimenta É um clima de 20 A 30 graus Tá gente 30 Se tiver mais Não tem problema nenhum Mas 20 a 30 graus É perfeito Se começar a descer Não é legal Por isso que a gente Escolhe o cultivo Pra agora Na primavera Então você plantar agora Começar a plantar agora A pimenta Pra você ter Os resultados mais lindos Essa aqui é uma Pimenta biquinha Que já deu muito fruto Aqui pra mim E vai dar muito outros Porque tá muito carregada Não sei se vocês conseguem Ver no vídeo Mas tem muita pimenta aqui E vai Vai Carregar demais Tá Mas esse tutorial Serve pra tudo Quanto É pimenta Tá Agora a gente vai falar Sobre Estaquia de pimenta Dá certo Estaquia de pimenta Júnior Dá Dá sim Dá muito certo Muito fácil Também Tá Como que faz Você vai pegar um galho Da pimenta Uma pimenta que já esteja produzindo Né gente Pra ficar mais rápido Você não Quer um processo mais demorado Então Tiramos um galho aqui Dessa pimenta Tinha muitos galhos Inclusive tinha uns galhos Baixos Se você Se você puder tirar galhos baixos Tá Mais perto da Da raiz Quanto mais perto da raiz Melhor Pra estaquia de pimenta Mas é uma estaquia Bem fácil E tranquila O que você vai fazer Vai pegar um Um vaso Tal Pega esse galho aqui Claro que você não vai deixar As frutas aqui Né gente Igual eu tô deixando Você vai Podar Não pode ser um galho Tão Grande Ó Ficou um galho assim Olha Notem que eu já deixei Uma brotação aqui Lateral Pra gente já Ver como que isso vai ficar Tá E aí você afunda Cerca de dois terços Ou dois terços Não Um terço Do galho Uma brotação aqui Pode tirar Que a gente vai escolher Essas brotações aqui Tá Um terço do galho Se afunda no substrato Dentro de um vaso Mantenha isso aqui Num lugar Com luminosidade Mais sombreado Tá Então tem que ter luminosidade Mas não pode pegar É Sol direto não Senão vai desidratar O seu galho Tá Tirem essas Esses galhos velhos Que tão brotando aqui Meio podrinhos aqui Não vou tirar aqui Porque eu tô com uma mão só Mas é só tirar Só cortar Com uma tesourinha É mais fácil A minha tesoura de poda Tá meio ruim Aqui eu tenho que comprar outra Mas Aí aí Fica bacaninha Mesmo Tá Quando você for cortar Fazer os cortes Corte na diagonal Para não ficar parando folha Parando água E Apodrecer o seu galho Tá E aí você vai cuidar Sempre manter úmido Sempre manter regado Isso aí Tá E depois de cerca de um mês Já vai começar A adquirir bastante raízes Isso vai dar muito certo Pra você Você não vai precisar Fazer todo esse processo Que eu falei Pra sua pimenta Ela já vai brotar aqui E você vai ter uma pimenta nova Facilmente aí Por estar aqui Tá bom? Bom gente Eu acho Que era isso Que a gente tinha que falar 22 minutos e meio Falando sobre pimenta Gente É bastante coisa Me pediram Junior faz um tutorial novo de pimenta Então Tá aí o tutorial novo de pimenta A gente falou da principal praga Falou sobre a adubação da pimenta Falou sobre A germinação Falou sobre a produção de mudas Falou sobre como adequar ela nos vasos Então acho que é O que a gente precisava falar Se vocês tiverem mais dúvidas Sobre pimentas Ou sobre qualquer coisa Vocês sabem Vocês podem me perguntar qualquer coisa Desde que seja no último vídeo que eu posto Porque os de trás eu nem olho mais Não olho os vídeos velhos Sempre o último vídeo que eu postei Tá? No dia que eu posto Eu sempre respondo todo mundo Muita gente briga Junior Você não responde Vou embora do canal Você me odeia Não É porque eu não Presto atenção Porque eu não tenho condições De olhar vídeos antigos Então sempre o vídeo Vejo o vídeo Que tá No momento Tá? Por isso aí Que muita gente Fala que eu não respondo Mas se você tiver alguma dúvida Gente Põe aí no nosso vídeo Sobre qualquer assunto Agora a gente Agora a gente vai ficar aqui Transplantando os tomates Também Mas sobre qualquer assunto Que vocês tiverem dúvida Pode postar aí Que se eu souber Eu respondo Prometo pra vocês Tá bom? Quem puder Deixa aquele like Se inscreve no nosso canal Vamos chegar a um milhão A gente tá indo aí Nessa luta aí Pra chegar Se Deus quiser Vocês vão ajudar A gente vai conseguir Um abraço forte A todos Não esqueçam De compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Quem se inscreveu No canal Não esqueça De ativar O bendito do sininho Senão vocês não recebem A notificação do canal E Se vocês puderem Seguir a gente lá No Instagram A gente põe umas fotos Bem bacanas Pra vocês lá também Aproveitar que esse vídeo Já tá longo pra caramba Mesmo Já tô me alongando mais É pomarior de invasos Pra vocês Por quase meia hora Beleza? Então um abração Forte mesmo Fiquem com Deus Ótimo cultivo Pra vocês Vamos plantar Que Quem planta Cole né gente Quem não planta Fica aí Sofrendo Um abraço Tchau tchau Até o próximo